Oi meninas, tudo bem? Tô aparecendo aqui clandestinamente mais uma vez, acho que eu tô agora nessa época de parecer clandestina aqui no meu trabalho. Minha chefe deu um pulinho ali e foi a ocasião perfeita que eu achei pra conversar um pouquinho com vocês. Bom, eu tô um pouquinho sumida do canal, eu sei, eu sei, me desculpa, tô sumida sim. É porque eu não tenho tanta novidade, eu tive o meu ciclo passado de 23 dias, isso mesmo, depois que eu falei com vocês daquela vez, meu ciclo foi um só de 23 dias, já se passaram, a menstruação já veio, já fui no médico, já fiz a outra, já descobri que o cisto ainda está do lado esquerdo. Ou seja, a médica mandou eu tomar o anticoncepcional por duas semanas, tem uma outra consulta agora no dia 7 de abril, pra ver se o cisto continua lá ou não, e aí a gente segue depois disso. Eu vim aqui pra desejar também uma feliz Páscoa pra vocês, atrasado, eu sei que foi ontem, eu sei que eu tô atrasada, mas feliz Páscoa pra vocês, que a ressurreição de Cristo traga fertilidade pra vocês, traga paz, saúde e principalmente, né, mais amor e respeito, porque eu acho que todo mundo precisa disso e acho que o mundo inteiro tá em falta. Bom, é isso, um beijo muito grande e até a próxima. Apareço depois aqui com mais calma pra gente conversar, se vocês quiserem que eu faça alguma tag, por favor, deixem aí nos comentários algumas ideias, eu tô sem ideias, tô sumida, tô horrível, não tô dando atenção pra vocês, me desculpa, e a respeito do grupo, eu meio que dei uma desistida, porque, olha eu olhando se ela tá ali, porque é muita responsabilidade, eu tô sem tempo nem pra gravar vídeo pra vocês, quanto mais pra poder moderar um grupo agora. Se alguém quiser fazer um grupo e me convidar, com certeza eu vou tá lá, ótimo, me convidem pelos comentários aqui, eu vou participar, mas pra mim ser moderadora agora não dá, tô sem tempo, vocês sabem, né, eu só venho aqui de tempo em tempo. Então, um beijo muito grande e até o próximo vídeo, tchau!